Olá, você está na NBR, a TV do governo federal. Terminou neste sábado a reunião de cúpula do G20 na Alemanha. Ao final do encontro, os países assinaram um documento. Os detalhes com o enviado especial a Hamburgo, João Pedro Neto. No comunicado final da cúpula do G20, divulgado neste sábado ao fim do encontro, os líderes dos países do grupo defendem maior inclusão na busca pelo crescimento econômico e afirmam que os benefícios do desenvolvimento global, do comércio internacional e da globalização sejam estendidos a todos. No texto, os países afirmam que vão seguir combatendo o protecionismo e que vão cooperar para um crescimento global sustentável. Depois do encerramento da cúpula, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou com os jornalistas sobre alguns pontos que o Brasil apresentou no encontro. Mostramos a modernização da economia brasileira, que está em andamento, tudo aquilo que estamos fazendo nas diversas áreas, seja na área macroeconômica fiscal, seja também na área microeconômica. Todas as modificações visando diminuir a burocracia, diminuir o tempo de pagamento de impostos, facilitar a vida do cidadão e etc. Em resumo, uma modernização da economia brasileira, a questão, por exemplo, de mudanças da lei da recuperação judicial, modernização em geral, também no sistema de crédito. Em resumo, foi uma sessão bastante interessante. No campo do meio ambiente, todos os países membros do grupo, com exceção dos Estados Unidos, consideraram o Acordo de Paris sobre a mudança do clima irreversível. O documento reafirma também a importância da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O empoderamento das mulheres e a igualdade de oportunidades entre os gêneros também foram registradas no documento final. E os países indicam que pretendem reduzir as diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho em 25%. Sobre tecnologia, as nações do grupo pretendem conseguir que todos os cidadãos estejam digitalmente conectados até 2025. O ministro Henrique Meirelles falou sobre o assunto. Tivemos uma sessão muito focada na questão digital e no que a evolução digital está trazendo para as economias do mundo inteiro, os impactos positivos, os problemas, a questão do emprego, trazida pela automação. E nós enfatizamos exatamente esse aspecto. Quer dizer, de um lado, a necessidade de que se tenha em mente fundamentalmente a criação do emprego e o aumento da produtividade dos trabalhadores em geral, visando a aumentar a produção, o nível de riqueza, etc. O ministro da Fazenda defendeu mais uma vez o andamento da agenda de reformas em curso no Brasil e afirmou que na próxima semana dará andamento às negociações para a entrada do país na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. De Hamburgo, na Alemanha, João Pedro Neto para a TVNBR. Legenda Adriana Zanotto